Estamos de volta a terceiros votos antenados na geral, estamos falando sobre os assuntos que bombaram durante essa semana Estamos falando ainda do desdobramento, da questão da profanação de símbolos religiosos Muitos pastores omitiram essa opinião, alguns contrários, a favor, não vou dizer a favor, mas falaram Olha, pelo menos tinha uma cruz ali, até que bateram, na marcha para Jesus não vi nem cruz Eu achei isso um exagero, não precisa ter uma cruz para dizer que tem cruz Na vida das pessoas existia cruz e apontava para isso E ali de fato a cruz foi colocada para uma profanação, a gente viu que o objetivo foi esse Então, aquilo que o Adriano falou aqui, que eu concordo inteiramente Se existe uma lei, que seja exercida essa lei Agora a gente também tem que entender o seguinte Vim um despacho na esquina da tua casa, tu pode chutar ele, tu pode jogar ele no lixo A gente tem que ter... Claro que, se postar na tua calça... Enfim, é um debate longo, não é um debate... Não é um debate simples Bate Francisco Eu sou a favor, sou a favor do processo, inclusive Também sou, também sou, é lei, tem que ter Deputado Sostens aí, que me representa também, representa a minha casa Que vai gravar um antenado, se pergunta também com a gente Vai, vai sim, gente boa demais Sou a favor do processo, eu acho que se não vira bagunça mesmo Hoje eles estão botando cruz, amanhã eles vão montar um make de uma igreja lá e a gente tem que poder... Desculpa, não é só para os evangélicos Exatamente Esse tipo de coisa É para todos os símbolos, então não é só para símbolos evangélicos, cristãos, não É para símbolos religiosos, ponto Então isso é interessante a gente imaginar Tem que haver o respeito Tem que haver o respeito com a igreja, tem que haver o respeito com os gays, tem que haver o respeito com todo o segmento Agora a gente também precisa entender que aquilo que afronta a igreja, não necessariamente afronta Deus Não necessariamente afronta Deus Então assim, eu não posso também espiritualizar tudo Eu não posso espiritualizar tudo A igreja se sentiu dilacerada, de coração partido, porque havia uma cruz na marcha gay Agora, tem coisas que nós como igrejas fazemos que é muito pior do que aquilo Meu Deus Eu acredito que Deus, o que afronta Deus, talvez não seja nem tanto aquele pecado Seja as nossas máscaras É o que eu acredito Afronta por afronta, né? Mas é... O uso do... Não usarás o nome... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Não é questão de falar É como você conhece aquilo e usa aquilo Os evangélicos são mais pesados por alguém que quer simplesmente afrontar André, eu acho que isso que nós vimos é a ponta do iceberg de toda uma estrutura por trás disso daí Um trabalho de 12 anos, elaborado, sabe? Onde eles têm a filosofia deles, o objetivo, que é justamente exterminar todo e qualquer tipo de... E eles têm a mídia e o poder na mão, né? Então, é um trabalho que aí tem esses rompantes aí, essa ponta do iceberg, foi isso aí Eu me senti muito ofendido como cidadão Minha filha tem 19 anos Mas se eu tivesse crianças, isso me preocupa A família, eu acho que foi ofendida Porque aquela liberalidade e aquelas cenas obscenas ali Onde a mídia caiu em cima e divulgou... Não, não, por exemplo, existe lei contra, como é que pode, né? E aí? Então, antes até da questão religiosa... Não, é patrocinado Ainda é patrocinado É uma ofensa à família, à lei brasileira, à nossa sociedade E, claro que isso destaca a misericórdia e graça de Deus Porque é como se tivesse os textos que dizem, né? Até que se acumule a iniquidade Depois o Senhor vai resolver Então a gente não quer que isso aconteça Mas há um acúmulo de iniquidade em nossa nação, irmãos Que, olha, tudo tem limite Há um tempo para todas as coisas Daqui a pouco nós estaremos colhendo disso daí E a igreja precisa, a gente precisa fazer a diferença, André Eu acho que se estamos nesse caos Nós somos responsáveis, André Eu não vejo outra forma Eu acho que eles ultrapassaram o limite do bom senso E apesar de concordar com a lei E não posso discordar dela, né? E com o processo do deputado contra eles Eu penso que eles conseguiram o objetivo que eles desejavam alcançar Que foi lançar isso na mídia de tal forma Que nós fôssemos os principais repercutidores da notícia Nós não fomos nem um pouco sábios ao fazer o que fizemos E agora uma vez mais eu estou generalizando Estou falando das redes sociais De todos aqueles que se dizem cristãos Estão nas redes sociais Quem mais compartilhou as imagens que eles lançaram na mídia Foram os crentes E o fizeram numa atitude de revolta Só que apoiando de alguma forma o objetivo deles Que era divulgar ao máximo Propagação Exatamente Eles são estrategistas Eles são estrategistas E nós não vigiamos Eu penso que muitos de nós Eu não fiz nada Eu não comentei nada Eu citei um texto bíblico E quem quis associar, associou E o objetivo era esse Mas eu não citei nada deles Eu acho que a gente precisa entender o seguinte A tristeza no meu coração foi como a de todos os crentes em Jesus Os estudos daqueles que se sentiram ofendidos Mas daí que eu compartilho daquilo Daí que eu dê ibope para eles Eu não fiz nada Agora, para você ver o desdobramento E vai ter ainda muito bafafá em cima disso O pastor Marco Feliciano Talvez seja uma das pessoas mais reconhecidas Nessa luta a favor da família Contra as agressões Principalmente dos símbolos Ele fez postagens E acredite você O Facebook censurou algumas das suas postagens Ou tirou da rede social Postagens Falando sobre Ele foi censurado E foi tirado da conta dele Ele postou conta Ele falou Isso aqui é absurdo E omitiu sua opinião Como cidadão Como pastor Agora a gente tem que lembrar Ele é um deputado federal Ele é uma autoridade construída no Brasil E a rede social O Facebook tirou Tanto que ele está processando Essa rede social Mas para você ver O negócio, meu irmão Não é simples não Agora eu quero ver O pastor levantando o boicote Contra o Facebook Quero ver crente sair da frente É ruim Mas Essa foi boa Para não usar perfume eu uso Mas para não usar face vai ser ruim Mas para você ver como Não é uma briga só filosófica De bafafá O negócio está Está começando a tomar corpo Tomar grandeza Enfim Tem notícia Está rolando na internet Dos postais que ele colocou Sobre a agressão dos símbolos religiosos Como um todo Porque os símbolos mais agredidos Mais do que os evangelhos Foram os católicos Os católicos que usam muito Cruz fixo E cruz E os evangélicos Enfim Tomaram as dores também Nesse sentido Mas enfim A gente começa a ter Meios de comunicação De redes sociais Censurando A opinião De pastores De formadores De opinião Quanto a esse tipo de questão Vamos estar de olho aqui E a gente sempre vai trazer Para o debate Porque o negócio vai crescendo Vai tomando outro corpo E aí Como é que vamos fazer O dia que começarem a assessorar De fato Tudo o que um cara fazer Vamos ver qual vai ser O desdobramento disso aqui Mas eu acho que estamos No caminho certo Propagamos Não propagamos O negócio de que a gente é ruim Que a gente gosta De uma rede social A gente gosta A gente não fofoca Mas mesmo a gente retuita A gente comenta Quem disse que não fofoca Também né Quem disse que não É um pecado Que eu vou te falar A gente tem que lutar contra ele E tem muita gente Se deixando levar A fofoca Destrói muita igreja E tem promovido Uma situação como essa Isso é fofoca né Pode crer que é Não tem outro nome não Deixa eu levantar só ainda Nesse bloco Para a gente debater Um último assunto Sobre essa questão De intolerância ou não E como nós choramos Como que choram também Se não me engano Foi ontem 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 Nos Estados Unidos Um rapaz entrou Para uma escola bíblica Um estudo bíblico Numa igreja E ao final Do estudo bíblico Ele sacou a arma E matou Se não me engano Sete a nove Nove pessoas É Inclusive passou De uma igreja Na Carolina do Norte Uma igreja Muito simbólica Na luta Contra a segregação racial Então Ela tem todo um simbolismo Por trás E parece que O crime Foi Feito Em cima de incitações De intolerância Não apenas religiosas Mas também raciais Foram Foi além E esse é o momento Que nós Como igreja Evangélica Corpo de Cristo No mundo Sentimos essas dores Acho que a gente Também tem que lutar Tem que denunciar Porque assim como A gente pode ver Algum tipo de prática De intolerância Talvez aqui Do nosso grupo A gente pede perdão A gente sofre isso Todos os dias Na verdade Eu fiz aqui um programa Acho que passou Um tanto Estava com a gente Também Do DIP Existe um verdadeiro Genocídio Contra os cristãos No mundo Que a gente vive No Brasil Não é necessariamente Não é a realidade Do cristianismo No mundo A gente estava falando Que parece que A cada Uma hora Morrem 4 a 5 pessoas Então durante Esse antenado Na geral É 12 pessoas Durante esse antenado Na geral 12 cristãos Morreram no mundo Por perseguição Estritamente religiosa E a gente viu ontem Números se adicionando A esses Que sentimentos Você tem quando Vê esse tipo De coisa acontecendo Por motivações Raciais Uma coisa tão banal Acho que a gente Já tinha vencido Esse negócio A gente está Ainda falando Sobre credo religioso Mas ainda existe Está muito forte Não sei se a gente Pode identificar isso Mas há uma Uma volta Na questão mundial De coisas que a gente Achava que já estavam Superadas E eu acho que isso É um dos sinais Dos últimos dias A questão que nós Estamos vivendo Na nossa cidade Por exemplo Em relação A um ataque Com faca E parece que Ontem Parece que Outra pessoa Foi agredida Eu acho que aqui Morreu Morreu Barbário Então Mas você vê Por que Eu particularmente André Acho que são ações De principados De uma forma Específica Sabe E por isso Esse mesmo ato Essa mesma situação E aí Quando mais acontece Então vou usar isso Então é isso que eu vou Estar usando A gente está vivendo Dias maus Dias em que A nossa redenção Se aproxima Creio que sim Mas a gente precisa Como igreja Ter um posicionamento Muito mais eficaz Muito mais claro Em relação As nossas convicções E crendo que Nós Nós somos André A extensão Do Senhor O corpo de Cristo Que toca Essa sociedade Toca esse mundo Então a gente Precisa fazer a diferença Como igreja Nós lamentamos Os nossos irmãos Lá da América O que aconteceu Parece que são Cem mil por ano Né André De Cem mil Morrem Assassinados Por causa da sua fé Justamente Então é uma coisa André A minha filha Na semana Retrasada Escreveu um texto Ainda se referindo Ao DIP Ela é estudante De mestrado Em ciências sociais E ela escreveu Um texto De trabalho Dela Acadêmico Que ela dizia Que não existe Uma igreja Perseguida Existe a igreja De Jesus E uma parte dela Está sendo perseguida Eu achei interessante A visão dela Que ela se refere Lá ao texto de Paulo Aos corintes Quando ele fala Do corpo de Cristo Ele diz Se um membro do corpo Sofre Todos sofrem com ele E ela disse o seguinte Olha Quando nós Destacamos isso Quando nós Diferenciamos Uma igreja da outra E dizemos que uma É a igreja perseguida E a outra é a igreja Que ora pela igreja Perseguida Nós nos distanciamos Ao invés de nos unirmos E ela se refere E ela se refere a esse texto Eu quero fazer menção Aqui Ana Beatriz Ela se refere Nesse texto A unidade da igreja Que foi tão sonhada Por Cristo E na sua oração Pedida Para nós De que fôssemos um com ele Assim como ele é com o pai E eu fico pensando Que esse sofrimento Que a igreja Lá nos Estados Unidos Está passando Hoje Os parentes Tendo que enterrar Os seus parentes Por conta de terem sido assassinados Por uma situação De intolerância religiosa E racial Deve doer em nós Nós somos a igreja de Cristo Como eles o são Nós devemos sentir a dor Que eles sentem Nós devemos sentir a dor Por exemplo Dos nossos missionários Que estão nos países islâmicos Hoje E que estão dentro Do segundo dia do ramadã Um tempo de opressão Um tempo em que Eles Para demonstrarem amor A aquelas pessoas Que eles querem alcançar Com a graça de Jesus Com o evangelho de Jesus Eles Às vezes até precisam Aderir ao jejum Deixar de comer Durante o dia Para não ofender A consciência mais fraca De um vizinho ao lado Que é muçulmano E ele quer agradar Ele quer atrair A atenção daquela pessoa Ele quer demonstrar Amor de Deus a ela Então A gente precisa sofrer Com esses irmãos A gente precisa sentir a dor Que eles sentem A gente precisa Como igreja de Jesus Ser uma igreja só E eu volto aqui Ao tema do DIP E eu volto pensando No sofrimento Da igreja americana Nesse dia de hoje Tendo que digerir A morte desses nove irmãos Que foram brutalmente assassinados Dentro da igreja Deve doer em nós Deve doer em nós Vamos para um rápido intervalo? Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Para mim